Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e sejam muito bem-vindos ao canal do professor Marcos Abba. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do Enem 2021. Nós estamos resolvendo as 45 questões desse Enem. É um Enem que foi muito interessante, tem bastante questão legal aí para a gente aprender muita matemática. Antes da gente ir para o vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal do professor Marcos Abba, de deixar o seu joinha aí nesse vídeo, de apertar o sininho de notificações para você não perder nada da nossa série do Enem. E também, se você gostar da nossa aula, não esqueça de dar um pulinho lá no nosso canal. É o canal Elabore Matemática com o professor Rodrigo Macedo. Vai aparecer um card aí, você pode clicar e ir lá conhecer o nosso canal também. E se você gostar, se inscrever e deixar seu like lá nos nossos vídeos também. Beleza, gente? Então agora bora lá para o vídeo. Bom pessoal, nós vamos resolver hoje a questão número 173 da prova do Caderno Amarelo. Do Enem 2021. Essa questão vai envolver um pouco de estatística, né? Ela fala de coeficiente de variação, que é uma medida estatística, que envolve ali desvio padrão, média. Então fica de olho aí que é uma questão bastante importante. Vamos começar com a leitura do enunciado. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentando com essa ração durante o período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, Cv, que é uma medida de dispersão definida por Cv é igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão e X a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em kg for superior a, e aí nós temos as alternativas da letra A até a letra E, variando ali de 5 a 15. Bom, pessoal, nós lemos aqui o enunciado e nós temos ali como alguns pontos importantes desse enunciado. Primeiro, a fórmula que a gente vai utilizar na situação é Cv, coeficiente de variação, é igual ao desvio padrão sobre a média. Então, essa é uma importante fórmula que vai acontecer algumas vezes. Outra coisa que ele fala aqui, que também é bastante importante, é que ele substituirá a ração que vinha sendo utilizada, que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas que foram alimentados com a nova for menor do que a antiga, que é a atual no caso, né? Então, vamos fazer assim, ele vai substituir se o Cv da nova for menor, isso aqui é uma coisa importante que a gente vai usar, for menor que o Cv da atual. Legal, o resto, gente, é saber lidar com fórmulas, né? Isso daqui é a informação que a gente tira do enunciado, o restante é saber trabalhar com as fórmulas. Olha que interessante. Ele falou lá atrás que atualmente, a ração atual proporciona uma massa média de 10 kg, é o nosso X. Então, vamos lá, na Cv atual aqui, né? Ele vai dizer que a média é 10, então vamos colocar aqui, média 10, aqui embaixo da fração. Lembra que a fórmula do Cv é desvio padrão sobre a média. Ele disse que o desvio padrão era de 1 kg, ou seja, 1. Legal. Aí a gente vai colocar agora o coeficiente de variação da nova. Só que olha que interessante, pessoal. Da nova, ele não dá todas as informações. Ele fala que o desvio padrão é de 1,5 kg. Então, vamos colocar aqui 1,5 de desvio padrão. Porém, a média ele não dá. A média é da massa dos coelhos. Ele não nos apresenta esse X médio aqui. E aí, que tal o nosso ponto? A gente tem que descobrir qual é esse X médio. E aí, gente, ficou uma inequação bastante simples de resolver, né? A gente pode multiplicar cruzando aqui. Não tem sinais para fazer inversão aqui, né? Porque cuidado que quando tem um menos, um sinal negativo, alguma coisa do tipo, quando a gente passa para o outro lado multiplicando, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Mas nesse caso, não. A gente vai ficar com 1X e aqui 10 vezes 1,5. 1,5 vezes 10 mantém o sinal menor e 1 vezes X, 1 vezes média. Tá, 1,5 vezes 10 dá 15, que é menor, que 1 vezes a média é a média. A gente pode escrever isso na ordem que a gente costuma ler, né? A leitura a gente faz da esquerda para a direita. Então, a gente vai inverter, só que cuidado, gente. Sempre que você inverter uma desigualdade, o sinal também se inverte, né? Então, tem que ser maior. E aqui a gente insere o 15. Lembrando que esse 15 era a massa média, então são 15 kg. E aí, ele disse que a massa, né, dos coelhos tem que ser superior a... Aí você tem as opções. Como aqui diz que a massa média tem que ser maior que 15, superior a 15 é a alternativa E. Então, a alternativa correta era E. Olha que interessante, pessoal. É uma questão que envolve ali um pouco de conhecimento técnico de inequação, saber lidar com a fórmula ali do coeficiente de variação. Mas é uma questão que na hora de executar, de fazer, ela é rápida, ela é fácil. Então, basta a gente ter esse conhecimento aí importante de como lidar com inequação. A parte do coeficiente de variação, o próprio enunciado já deu. Então, isso não era uma coisa que você tinha que saber, a fórmula, né? Memorizada e tudo mais. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, né? E de ativar o sininho de notificações para receber sempre que a gente colocar novos vídeos do Enem. Se você gostou dessa explicação desse vídeo, não esqueça de curtir também. E se você tiver dúvidas, coloque seu comentário aí para a gente poder ajudar vocês. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!